Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Chevrolet Tracker, que terá versões LTZ e a Premier 1.0 Turbo agora em outubro. Então, antes de falar qualquer coisa desse carro, tudo na verdade sobre essas duas versões, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Estamos rumo a 6 mil inscritos ainda este mês e eu sei que com sua ajuda a gente irá alcançar essa meta facilmente. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Com a mudança, o motor 1.2 Turbo ficará exclusivo para o modelo topo de linha. A General Motors quer colocar o Chevrolet Tracker na linha de SUVs compactos no Brasil e para isso fará uma mudança na estratégia da gama do modelo. A partir de outubro, o modelo 1.0 passará a equipar praticamente toda a linha do crossover, fazendo com que a versão LTZ perca o 1.2 Turbo e criando uma configuração Premier 1.0 Turbo. Falando nele, o 1.2 Turbo só será oferecido na variante Premier. Os preços ainda não foram divulgados para a gente. A alteração é bem simples. A GM disse que o Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo é a versão mais procurada e que as demais configurações com a 1.0 Turbo foram bem aceitas. Isso motivou a marca a deixar o 1.2 Turbo somente para a configuração Premier no topo de linha do SUV compacto. Isso fará com que as demais versões que tinham, realmente o motor 1.2, agora utilizem o 1.0, eliminando a variante 1.2 Turbo e trocando a motorização do LTZ. Então, isso tudo é meio que para baixar o custo, para ela entrar, como a Chevrolet mesmo disse, na gama de SUVs compactos, ficar mais barato para concorrer com esses carros. Abre aspas aí, que o diretor de marketing do produto da GM da América do Sul, vou falar uma frase dele, o Tracker 1.0 Turbo surpreendeu em performance e eficiência energética, superando inclusive concorrentes equipados com motores maiores. Além disso, estamos observando o grande interesse do mercado por configurações mais equipadas. Então, o que eles vão fazer? Dá ao motor 1.0 uma versão mais equipada do carro. Então, antes você só poderia ter com 1.2 Turbo e agora eles vão fazer o seguinte, justamente para agradar mais as pessoas e baixar o custo em relação a isso. Esta alteração faz com que a nova versão LTZ, o .0 Turbo, ergue a lista de equipamentos que era usada quando tinha o motor 1.2, com alerta de colisão frontal, assistente automático de freinagem, sensor de ponto cego, ar-condicionado digital, rodas de liga leve, diário 17, assistente de estacionamento e muito mais. Para quem quer um carro completo, mas não faz questão de 1.2 Turbo, o Tracker passará a contar com uma variante Premier 1.0 Turbo. Ela terá todos os equipamentos que a opção com a 1.2, com exceção do teto solar panorâmico, que ficará exclusivo para as versões topo de linha. A GM ainda não revelou os preços da nova linha do Chevrolet Tracker. Como o motor 1.0 Turbo paga menos impostos do que o 1.2, os valores devem ficar bem próximos dos atuais, com reajuste menor do que o fabricante vem aplicando sobre toda a sua linha. No momento, o SUV parte de R$ 87.490,00 na versão 1.0 Turbo manual. O LTZ 1.2 Turbo era oferecido por R$ 106.490,00 e pode até ficar mais barato, mais próximo dos R$ 100.000,00. Então, a gente pode ter um carro com uma lista de equipamentos igual do topo de linha por um preço de R$ 100.000,00, algo próximo de R$ 100.000,00, que isso é muito bom, né? Que aumenta a gama e você não liga para o desempenho do carro, mas liga muito para os equipamentos, que é o que está acontecendo muito hoje. A gente vê cada vez mais os carros, não com tanta potência no motor, mas com muita tecnologia embarcada, né? Isso se dá pelos SUVs, os SUVs que estão fazendo isso. Então, enquanto o Premier 1.0 Turbo deve ficar por volta de R$ 110.000,00, já que o Premier 1.2 é vendido nos R$ 119.490,00. Então, a gente vai ter uma diferença aí de R$ 9.000,00 e de R$ 6.000,00, né? Da LTZ 1.0 e da Premier 1.0 em relação ao 1.2, tá? Então, isso realmente é muito bom, tá? Como eu disse, você que não liga para desempenho e sim para a lista de equipamentos que o carro traz, vai agradar muito os olhos e acredito que vai vender muito mais do que o 1.2. Tudo bem que vai ter a galera que vai realmente querer o 1.2 Turbo, porque quer um carro espaçoso, com tecnologia e com motor realmente potente, mas tem muita gente que não liga e eu acredito que essa é a grande maioria. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se realmente vir por uns R$ 6.000,00 mais barato na versão LTZ 1.0 em relação ao 1.2, e na Premier vir uns R$ 9.000,00 mais barato, dá 1.0 para 1.2, né? Vocês realmente iriam de 1.0 ou iriam preferir mesmo o 1.2, já que ele é mais forte, mais potente, tá? E iria também ter o teto solar, deixando bem claro essa observação, tá? Na versão Premier. Enfim, deixa nos comentários aí o que vocês acharam, se a ideia é boa, se não vai vender. Eu acredito sim que é uma boa jogada da GM, tá? Em relação a esse carro, mas deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá? Muito obrigado galera por ter assistido aqui, valeu, falou e até mais. Tchau. 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 Tchau.